Todos sabemos que a vida dos ricos e famosos são cheias de luxo, viagens das mais caras, carrões e todo o conforto que se pode ter. Mas o que não imaginamos é que eles são seres humanos como todos nós, e também estão fadados a terem doenças, às vezes sem cura. E é pensando nisso que estamos fazendo essa série. Então continue aí e veja agora aqui comigo mais alguns famosos que estão doentes e você não sabia. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui no vídeo. Lembrando que quem comentar eu vou deixar um coraçãozinho e talvez o comentário. Então é isso, bora lá. Austin Bieber Em 2022 o cantor fez um vídeo com metade do rosto paralisado. Ele revelou ter sido diagnosticado com a síndrome de Hansen-Hunt, uma infecção viral causada pelo vírus varicela zoster, que atinge o rosto e o sistema auditivo. E também no início de 2020, o Astro Pop já havia revelado que luta contra a doença de Lyme e mononucleose infecciosa, também conhecida como febre glandular. Gustavo Lima Gustavo Lima passou por um verdadeiro susto em 2022, quando precisou ser submetido às pressas a uma cirurgia para tratamento de sinusite. O cantor, que já vinha sofrendo com a doença há algum tempo, desabafou nas redes sociais sobre o processo doloroso que enfrentou no pré e no pós-operatório. Em suas redes sociais o artista explicou para os mais de 43 milhões de seguidores o motivo do seu recente sumiço. Abre aspas Eu passei esses dias meio sumido porque eu fui submetido a uma cirurgia de algo que eu já estava sofrendo há bastante tempo, que era a sinusite. Segundo ele, o problema estava afetando não apenas sua vida pessoal, mas a profissional também. Cara, isso estava me matando aos poucos e me atrapalhando muito no meu trabalho. Me atrapalhava cantar, respirar e dormir. E eu resolvi fazer, tive um apoio gigantesco da equipe médica, que foi incrível. Eu tive que ficar 15 dias de repouso e fiquei apenas 4. Então, isso você vê o tamanho do profissionalismo do doutor Hino. A minha voz ainda está um pouco anasalada porque ainda contém aqui algumas buchinhas que o doutor colocou para não sangrar. Eu falei, Gustavo, você vai fazer seus shows, mas não faz muito esforço, não corre, não canta muito alto, porque senão pode sangrar e você tem que vir direto para São Paulo de novo para fazer esse acompanhamento. Mas graças a Deus deu tudo certo. Era 15 dias de recuperação, fiz apenas 4 e já estou na batalha de novo. E agradecer muito a toda a equipe médica, a Deus primeiramente, a vocês, a todos os meus fãs. A cantoria atriz foi diagnosticada ainda em 91 com encefalomielite miálgica, ou mais conhecida como síndrome da fadiga crônica. A doença, segundo especialistas, é grave e pode causar consequências negativas ao cérebro, prejudicando também os sistemas gastrointestinal, imunológico e cardíaco. A bela atriz também é uma das celebridades com doenças incuráveis. Ela sofre com transtorno bipolar, marcado pelas alterações de humor, que se manifestam como episódios depressivos alternados com episódios de euforia. Em 2011, a atriz chegou a passar uma temporada no Hospital Silver Hill, em New Canaan, em Connecticut, para o tratamento de uma fase muito aguda da doença. Kim Kardashian Apesar do corpão perfeito e de ser absolutamente rica, Kim Kardashian não é perfeita e faz parte da nossa lista de celebridades com doenças incuráveis. No caso dela, o que a atormenta é a psoríase, uma doença de pele hereditária que causa a erupção de placas escamosas esbranquiçadas no couro cabeludo e em outras partes do corpo. Halle Berry Halle Berry é uma atriz norte-americana. Ela começou sua carreira como modelo e participou de vários concursos de beleza, terminando como a segunda colocada no concurso de mil Estados Unidos, em 1986. O seu primeiro papel de destaque no cinema foi em Um Príncipe das Mulheres, em 92, ao lado de Ed Murphy. Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em A Última Ceia, em 2001, tornando-se a primeira mulher negra a receber o prêmio. A atriz sofre de diabetes tipo 2 desde os 23 anos. Emilia Clarke A atriz Emilia Clarke, conhecida por Da Vida da Enelis Targaryen, na série Game of Thrones, declarou no programa Sunday Morning, da BBC, que parte do seu cérebro não existe mais. O motivo são dois aneurismas que a britânica enfrentou, um em 2011 e outro em 2013, enquanto ela gravava God. Aos 37 anos, Clarke se considera uma pessoa de sorte por ter vencido a condição em duas oportunidades, sem ter ficado com sequelas sérias. Um aneurisma é uma dilatação das artérias do nosso corpo. Na maioria das vezes, ela parece uma bexiga ou um balão de festa de aniversário. O aneurisma pode ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive no cérebro, como foi o caso da atriz britânica. Como a parede dessa dilatação é mais frágil, ela pode romper, causando uma hemorragia ao redor do cérebro, que pode levar à morte imediata em 50% dos pacientes. Você que deseja divulgar seu produto ou seu serviço em nosso canal, eu vou deixar meu e-mail e meu Instagram aqui embaixo para vocês entrarem em contato. Em nosso canal são mais de 2 milhões de visualizações todos os meses e eu tenho certeza que se te alcançou, vai alcançar seu pulo. Isis Valverde Isis Valverde é celíaca. Quem sofre com a doença autoimune deve passar longe do glúten para diminuir as chances de sangramento, aborto e baixo peso ao nascer. O motivo é que as mulheres que são celíacas e engravidam precisam ter cuidado redobrado, já que a doença pode dificultar a absorção dos nutrientes, o que prejudicaria tanto a futura mãe quanto o bebê. A atriz convive com a doença há 12 anos. O principal sintoma dessa doença autoimune é a diarreia, mas outros indícios como prisão de ventre, anemia, dificuldade de crescimento e perda de peso também são indicadores. Eu quero batata frita, mas se fritar no óleo, que fritou um bolinho que tinha trigo... Olha que loucura, gente. Eu passo mal. É um negócio horroroso. É muito... Eu tenho boca seca, tontura, problemas sérios, tenho queda de cabelo, se ficar muito tempo com o meu cabelo... Eu descobri assim, né? Comecei a ficar quase careca, tipo, o cabelo caía... O que que está acontecendo? Eu estava tomando banho, eu fazia assim, saia uma peruca na minha mão. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam que esses famosos sofrem com essas doenças? Qual que você já sabia? E qual que mais te surpreendeu? E você? Você sofre com alguma? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri